É, se Rogério Marinho tivesse vencido a eleição em Parnamirim, ter sido outra coisa. Como ele perdeu, ele fez apostas arriscadas e no meu, e ao meu ver, desnecessária como a de Mossoró. Mossoró foi terrível. Mossoró é Parnamirim. Foi terrível. Não, mas Parnamirim, o Salateu perdeu por 2%, 3%. Autocamente reduziu a porra. Saiu, assim, teve uma votação. Agora, Mossoró, Mossoró foi um erro do PL. Foi um erro do PL e ainda abriu aí uma divisão para 2026. Porque agora vai ter que se reagrupar aí, porque eu não acredito que em três vias vai dar certo. Vai favorecer o projeto do PT. Porque vamos dizer, ó, que sai a Alisson com Álvaro Dias, lá vai estar Fátima com Valtinho, e aqui Rogério com os tipos. Eu não acredito, favorece o projeto do governo do estado, da situação hoje. E tem um aspecto. Então a oposição precisa se juntar para ter perspectiva vitória. Em 2016, ao meu ver, e ainda tem mais, não subestimem a senadora Zenaide Maia. É isso que eu quero falar. Não subestimem. Olhe só, olhe só a força política Zenaide Maia hoje. É candidato ao Senado, já confirmou que é candidato ao Senado. Não é certeza de ser candidato coligado com Fátima, o PSD. Não é. A Zenaide Maia tem hoje. A terceira maior cidade do estado, a quarta, São Gonçalo Amaranto, o marido dela é prefeito. E elegeu, ou participou da eleição, de mais de 30 municípios, entre eles. Seramirim, Mossoró, o compromisso de Alisson por Senado é com o Zenaide. Era isso que eu ia destacar. O compromisso de Antônio Henrique e Seramirim para o Senado, entre eles, é com o Zenaide. Toros. Quer dizer, já me dão um cheque, rapaz. Zenaide Maia hoje não depende da estrutura do governo do estado. Tem partido próprio, grande, o PSD. Tudo bem que Carlos Eduardo deu água em Natal, mas deu água em Natal por culpa dele, que não construiu a aliança política. Mas o PSD, o Zenaide Maia, está grande. O prefeito de Natal em 26 será do PSD. Porque o atual vice de Alisson é do PSD. E é quem vai assumir, certamente. E Alisson anunciou aqui que tem compromisso com ela para o Senado. Sim, é isso que eu estou falando. Então, quer dizer, ela tem. Esse destaque é importante, porque às vezes pensa, não, o Zenaide é cara fora do barulho. É não, gente. É não. Vamos com calma. Não é não. O que Breno destacou aí no começo é bem verdade. A governadora tem uma situação, digamos assim, confortável, pelo colchão ideológico que ela representa, que realmente é um terço praticamente do eleitorado do estado. Mas, dentro de quatro, cinco candidatos que poderemos ter candidatos fortes ao Senado, nós temos um nome como Stifson, é fortíssimo, nós temos um nome como Álvaro, que como vocês mantendo o seu potencial eleitoral, ele sai forte. Nós temos hoje como pré-candidatos ao Senado. Temos Zenaide. Stifson. Isso. Zenaide. Isso. Fátima. Álvaro Dias. Podemos ter Ezequiel. Tudo candidato ao Senado. Então, só para vocês entenderem, né, que essa história de não, está garantida a eleição. Não. A preço de hoje, eu acho que tem uma vaga garantida, no meu entender, certo? Se não houver mudança de chave de novo, se não permanecer nessa mudança que ele teve, e o senador Stifson fez um grande trabalho no interior, tem feito um grande trabalho com suas emendas parlamentares. é exemplo que o Brasil todo reconheceu, está reconhecendo, inclusive, foi visto lá por um órgão lá, como o senador é mais do Brasil. Olha, Walter, anota o que a gente vai dizer, faltam dois anos, mas se Fábio não se recuperar, se ela continuar com esses índices de reprovação no Estado entre 60%, 55%, 65%, e foi numa chapa, ela e Zenaide é capaz dela dançar, e Zenaide se elegeu. Era esse o comentário que eu ia falar. Viu? A direita vai eleger um nome, a esquerda vai eleger outro, e hoje, a preço de hoje, eu diria que esse nome é Zenaide, não é fácil. Olha, eu também não conto com essa equação dessa forma, não. Digamos que saia, digamos que a oposição se junte, Rogério, Alisson, Stifson, e Alvaro Dias, e que saia para o Senado, Alvaro Dias e Stifson em dobradinha, com Alisson e Rogério na cabeça. Pode repetir o fenômeno, Lavoisier e José Gripino. Pode repetir Garibaldi e José Gripino. Pode. Então, essa coisa de ser uma vaga certa para a esquerda, uma para a direita, a esquerda pode fazer os dois. Então, assim, depende muito da estruturação da cabeça do chapa. Lembra em 86? Veja o Carlos Eduardo Natal, pagou caro por não ter composição política, por isolamento. Eu lembro que em 86, Geraldo Melo ganhou por 1% só dos votos no Estado do Governo, mas quase que ele viu os dois senadores. Foi. A diferença foi... Zezito e Vandelei Marins. Titi Marins e Zezito. Mas eu acho que a polarização joga metade dos votos para a esquerda e metade dos votos para a direita. É uma tendência natural que a gente imagina isso. É uma tendência natural que a gente imagina isso. Só que se vai se concretizar... E, ó, digamos que o governo Fátima não se alinhe com o Jaime Calado, com o PSD para 2026. Fátima fica sem Natal, sem Mossoró, Parnamirim, eu não sei se Nilda apoia ela, não sei mesmo, não sei se o Solidariedade vai apoiar Fátima, acho muito difícil, muito difícil, muito, muito, não vejo o perfil no Solidariedade de Kelfs, de Luiz Eduardo, que é deputado, deputada cristiana, é tudo oposição. E São Gonçalo do Amarante, as quatro maiores cidades contra o projeto dela. Estou falando dos gestores. E a insatisfação dos prefeitos. E Mossoró, o PT, se quer, está ficando dato. E a insatisfação dos prefeitos. É. Porque eu não conheço um prefeito que gosta de fato, Manu, assim, reuni a pra gente. E o PT aumentou de cinco para sete vereadores, ou prefeitos, elegeu cinco em 2020, e agora elegeu sete. Mas de substância eleitoral só tem Curras Novos. De substância eleitoral só tem Curras Novos. Os outros municípios, o eleitorado é muito pequeno. Hã? Curras é um prefeito do lado de fato. Dá pra olhar pro outro lado. Que bate palma pra fato, né? No Brasil, nacionalmente falando, o PT foi um vexame. Apanhou e apanhou feio. Muito feio. No Rio Grande do Norte especificamente, foi até o contrário. Dá pra gente dizer um pouquinho isso aí. Se a gente for olhar os números, quando eu falo o PT, partido, cresceu um pouco em relação ao que tinha. Nas eleições de Natal, por exemplo, a gente acabou de falar de Natal, de Natal, mesmo perdendo, voltou a figurar, voltou a estar nas cabeças ali. O que não tinha há muito tempo. Aumentou a bancada na Câmara Municipal, dobrou a bancada na Câmara Municipal de Mossoró, era uma vereadora, tem duas. Aumentou o número de prefeituras no estado. E no arco de alianças, acabou saindo vencedor também. Breno, nunca um governador elegeu tão poucos prefeitos no estado. Certo. Nunca. Eu sei. Sabe qual era a média do governador elegeu aqui? 40, 50 prefeitos. Eu tô falando sobre o PT, analisando... Mas olha as informações agora. Olha as informações aqui que chega... O PT de antes e o de agora. Olha aqui as informações que chega de um amigo. Zenay tem apoio de... Em Parnamirim, tá prefeita. Zenay tem apoio do prefeito de São José. Zenay tem apoio do prefeito de Tibau. Será que Zenay... Tem apoio do prefeito de Mossoró. Tem apoio do prefeito de Seramirim. Tem apoio do prefeito de São Gonçalo. Tem apoio do prefeito de Toros. Hã? Os grandes colégios eleitorais do estado. Tem apoio do prefeito... Olha aqui a situação. Tem apoio do prefeito de Assu. Olha aqui. Se Zenay de vir... Se Zenay de sair da esquerda... Se ela, por mal discurso dela, se ela vir pro centro do PSD... Que é o partido dela, mano. Zenay de ocupa a vaga. Nota o que eu tô dizendo. Se ela se deslocar de Fátima, da esquerda... Porque o PT tentou derrotar Jaime de todo jeito em São Gonçalo. De todo jeito. Inclusive, Jaime disse aqui no Eleições em Debate. Fez críticas aqui e não queria ver Lula de jeito nenhum aqui. Diz que não acreditaria que ele venha fazer campanha contra ele. Mas o PT lá em São Gonçalo deu com força. Pra derrotar ele. O PT de Heraldo, né? O PT de Heraldo. E tem quantos PTs? Tem vários. É? Ainda bem que o PT tá dizendo. A gente sabe que tem vários. É. Mas eu digo isso. Veja, eu ando o estado inteiro e eu não vi Fátima e Dizensei. Deixo guardada aí minha segunda vaga. Prefeita de Paulo dos Ferros. Após a Zenayde. Agora, vamos exercer... É um bocado de jeito. É porque a gente tá falando sobre futurologia, né? Assim, são projeções, né? Futurologia não. Projeções, claro. E o papel desses dois anos, o papel de Paulo Henrique, será fundamental. Ele vai pegar uma prefeitura. A gente precisa entender como ele vai pegar essa prefeitura de Natal em termos de caixa, de andamento de obras, de finalização de obras. Ele vai ter uma série de compromissos pra ele honrar pra essa questão da governabilidade, montagem de equipe. Tudo isso vai ser fundamental. O prefeito de Caicó, chegando em formação, com a Zenayde. Ele vai lidar com os governos, os dois governos, federal e estadual contra, o que já não é novidade. Por exemplo, Álvaro Dias já lida com isso, já lidava com isso. Então, ele vai continuar com esse embate. Vamos ver como é que... Você tá falando do Paulinho? Sim. Mas ele vai ter a bancada federal? Ele tem o partido, faz parte do governo Lula. Tudo isso a gente tá vendo... O Brasil conseguiu a eleição de Natal do prefeito, sem mexer na sua bancada federal, porque vai subir um deputado, a suplenta do próprio país. A ex-deputada Carla Dixon assume uma data como titular, a partir de 1º de janeiro, e já disse aqui ontem que será oposição ao governo Lula, disse aqui ontem, e que é de direita e segue Jair Messias Bolsonaro. Disse aqui ontem, entrevista Carla Dixon.